João Rock 2019, 15 de junho em Ribeirão Preto As maiores bandas do rock nacional e ritmos parceiros em um mundo de música, paz e diversão No palco João Rock Para Lamas do Sucesso Beat CPM 22 Zé Cabaleiro Scalene Baiana System Marcelo D2 Alceu Valença E MC de Rael com Vida Humano Brown No palco Brasil, Edição Brasília Capital Inicial Tado e Bonfá tocam Legião Urbana Fleb e Rude Raimundos Tribo da Periferia Inati Roots E no palco Fortalecendo a Cena Rincon Sapiência Djonga Big Up Felipe Hett PK E Maneva